Oi, eu tô aqui de volta na Sektron, depois do carnaval tá todo mundo feliz e agora a Nilza resolveu fazer o seguinte, você que quer comprar o seu microcomputador, a sua impressora ou qualquer aparelho na área de informática, vem pra cá, porque se você não tiver entrada não tem problema, porque aqui você tem atendimento, preço, qualidade, Sektron, e agora você compra sem entrada. Olha só, telefone tocando, o pessoal correndo pra cá. E essa semana na promoção a gente tem um Pentium 100 com a configuração. Pentium 100, 8 megas, HDD108, monitor, mouse e teclado. R$ 1.249, avisto, uma mais 18 de R$ 100,50. Agora, se você quiser um Pentium 133 também, qual a configuração, Nilza? 16 megas, HDD1.2, monitor, mouse e teclado. Esse saindo uma mais 18 de R$ 120,60. E na compra de qualquer um dos dois você vai levar mousepad, capas de brinde também. Agora, se você quiser um Pentium 166 com a configuração? Pacotão, hein? 32 megas, HDD1.6, kit de 8 velocidades, Criative, fax modem 33,600 e leva de brinde estabilizador ou a mesinha Nápoles. R$ 2.599, uma mais 18 de R$ 209,10 e tem brinde ou estabilizador ou aquela mesinha aí que o nosso câmera vai mostrar pra você. Aqui você encontra toda a linha Fellous e encontra também aquela fragmentadora que, olha, vendeu bastante a vez passada que nós demonstramos aqui, olha. Você que tem alguns documentos confidenciais, quer destruir, fragmentadora ideal. E na promoção Shop Tour você vai fazer quanto essa fragmentadora? Uma mais 18 de R$ 24,15. Olha, uma mais 18 de R$ 24,15 vale a pena. E a promoção deles é até domingo. Eles estão de segunda a sexta das 8h30 às 18h, sábado das 8h30 às 16h e domingo também, né? Domingo das 10h às 15h. E o endereço? Avenida Rio Branco, 725, está de treinamento ao lado. O telefone? 220-6233. Aproveita, não tem dinheiro pra entrada agora? Corre pra Sectron que aqui é o que faz negócio com você. Essa é a gente.